Laura, como conciliar trabalho e maternidade? Gente, essa pergunta eu sempre recebo da minha caixinha, eu vou responder para você aqui agora. Gente, então, eu posso dizer com propriedade isso, né? Quatro filhos e muito trabalho, aí sim, esse é o meu testemunho, né? Então, gente, eu sempre fui uma pessoa muito louca por trabalho, mas uma pessoa também muito louca por filhos, né? Não posso contar, dar uma orientação para você sem contar um pouco da minha história, né? Então, veja bem, eu adoro contar e fazer esse paralelo com a história de muitas de vocês. Eu fui criada como a maioria de vocês, como, né? Fui para a escola, lembro que eu fui para a escola com quatro anos na época e eu lembro que eu amava ficar com a minha mãe em casa e eu fui para a escola e as pessoas desde aquela época diziam assim para mim, olha, você tem que estudar, você tem que ir para a escola e aqui eu fui crescendo, né? Eu fui percebendo que eu estudava, inclusive, eu estudava álgebra, eu estudava báscara, coisas que eu pensava assim, Deus, para que eu vou estudar isso se eu não gosto disso, entendeu? Mas eu estudava aquilo para quê? Para eu passar em uma prova de vestibular, para eu ter uma profissão, né? Então, esse foi o status quo e é assim com todo mundo, tá? Ainda mais com mulheres e aqui eu estou falando exclusivamente para mulheres, né? Só que, veja bem, eu costumo dizer que papai me criava para ser uma grande profissional, para estar lá nos concursos da vida, para ser uma mulher, né? De negócios. Mas a minha mãe sempre, né? Muito mais, né? A mãe é muito mais instintiva, é muito mais carinhosa, né? Muito mais aquela parte da nossa própria natureza. Ela sempre me ensinou a cuidar de casa e sempre me ensinou a ser uma mãe, a ser aquele centro do lar como ela era. E a minha mãe também trabalhava, tá? Mas a minha mãe sempre teve essa coisa de ser a pessoa que organizava o lar, que dispunha todas as coisas, que sabia, ela sempre teve alguém que trabalhava com ela, mas ela sempre ordenava as pessoas e as coisas, ela sabia tudo. E ela dizia assim, ó, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então você tem que aprender a fazer. Ela me ensina desde os 9 anos de idade, eu lavava o meu uniforme, ela dizia, eu dizia, mãe, eu quero colocar na máquina. Ela falava, não, você tem que lavar na mão, para você aprender como é que lava uma calcinha, como é que lava um tênis, lava... Então eu já começava com 9 anos a lavar a calcinha, o sutiã, aquele sutiã, né? De menininha de 9 anos. E também o meu uniforme, eu tinha os dias, meus horários certinhos. Aquilo foi me dando um senso de responsabilidade, né? Então, desde essa época e desde pequeno, também brincava de boneca. Então, veja bem, na minha cabeça, já meio que tinha uma divisão, né? Ora, estudo para ter um trabalho e ora, aquilo que eu gostava de fazer, que era, né, tá ali com a boneca, tá ali nas coisas de casa, sempre brinquei muito de casinha, de mãe. Eu lembro que quando eu tinha, brincava de boneca, era Barbie, que tinha um monte de filhos, assim, eu sempre tive muitos filhos, né? É engraçado, agora que eu lembrei isso. Enfim, e aí eu fui crescendo. Só que, não só meu pai, mas toda uma cultura, né? Coloca a mulher no mercado de trabalho. E isso não foi diferente comigo, né? Então, eu fiz enfermagem. Da enfermagem, eu pensei, bom, vou sair daqui. Primeira coisa que eu fiz, gente, eu mapeei todos os hospitais de Cuiabá, fiz o tanto de currículo para o hospital e fui porta em porta, batendo para entregar os meus currículos. Porque eu pensei, bom, formei, estou desempregada, tenho que trabalhar, né? Então, eu não pensava fora da caixinha. Então, esse movimento de ser mãe e adequar a maternidade ao trabalho foi algo muito difícil para mim. Porque, é claro, eu fui passando, fui arranjando emprego, mas eu fui passando em concurso, passei no primeiro. Quando eu tive minha primeira filha, gente, eu, né, peguei, nessa época eu trabalhava num PSF, né, num postinho de saúde. Nessa época eu tinha, eu dou lava, que eu já tinha feito um curso de doula. Nessa época eu fazia um mestrado e também trabalhava num postinho. Então, daí eu tive a Jacinta, minha primeira filha, e aquilo transformou a minha vida. Depois, quando eu voltei de licença e maternidade, eu não sabia mais como é que eu fazia as coisas. Eu tinha medo, eu fui reaprender a dirigir, eu fui reaprender a trabalhar, eu ficava contando as horas para eu chegar do trabalho, para eu ver minha filha, e aquilo foi me dando uma crise existencial. Por quê? Poxa, meu coração estava muito alegre em ser mãe, mas o meu dever, os boletos, as coisas todas estavam rolando e eu tinha que trabalhar. Não tinha como eu abandonar para ser mãe, né? De toda uma cultura também. Pronto, gente, eu cheguei nesse ponto que eu quero dividir aqui com vocês. Eu tive a primeira filha, eu tive a segunda filha, e veja bem, durante o tempo todo eu tinha um concurso, depois eu passei num concurso maior, federal ainda, tive o segundo, tive o terceiro, e sempre, sempre atendi parto de maneira autônoma, concomitantemente, mas eu não achava que aquilo era um trabalho, assim, eu achava que aquilo ali era um hobby, eu fazia porque eu gostava, as pessoas me pagavam e estava tudo certo. Foi quando, entre a terceira filha, que é a Tereza, e o Chico, que é o meu quarto filho, que eu falei, opa! E aí, é claro, eu precisei de ajuda para isso, de muita ajuda, tanto espiritual, quanto da minha família, né? Meu esposo. Eu falei, gente, peraí, esse modo de vida que eu levo, que eu acredito que muitas de vocês levam, de abertura à vida, de querer, e não só de abertura à vida, de ter vários filhos, mas de dar uma educação de qualidade para os filhos, eu falei, isso aqui não está compatível com o que eu estou fazendo. E veja bem, gente, esse é o grande problema. Quando você acredita em uma coisa, quando o teu coração está em alguma coisa, e o teu corpo está fazendo um outro movimento, né? oposto àquilo, isso acaba que é uma violência contra você mesma. E isso, muitas vezes, vai te causar uma tristeza, que você nem sabe explicar. Uma depressão. Nossa, você vive triste pelos cantos, mas está tudo bem. Mas por que isso? Por quê? A tua alma quer uma coisa, mas o teu corpo faz outra, né? E isso que foi acontecendo comigo. Mas foi aí quando eu pensei assim, não, peraí. Eu percebi isso e falei, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu fique mais tempo com os meus filhos, né? Porque eu tenho vários filhos e além de ter vários filhos, eu quero ter mais tempo com eles, tempo de qualidade. Além disso, eu tenho que continuar trabalhando. Porque o meu trabalho, gente, vocês sabem, assim como muitos dos trabalhos de vocês, não é somente lá bater cartão e pronto. Quando a gente trabalha, nós estamos ajudando outras pessoas. Quando a gente sai para trabalhar, nós estamos sendo diferença na vida, na família de outras pessoas. Além do mais, quando a gente trabalha, a gente se sente útil, né? Para os outros. Isso é bom também, porque é uma autorrealização. Enfim, então, eu comecei a perceber que só havia um caminho. E eu quero apresentar esse caminho para você. Como conciliar, então, a eternidade e o trabalho? Empreendendo. Foi esse o modo que eu pensei assim, bingo. É o modo que eu vou conseguir ficar mais com as minhas filhas, né? É o modo que eu vou conseguir ter dinheiro, inclusive, quando você empreende, você pode, inclusive, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava quando eu trabalhava dentro das quatro paredes de um hospital num ótimo concurso, né? Então, veja bem, através do empreendedorismo. Mas você pode me perguntar, mas Laura, você já era enfermeira. Você só seguiu o fluxo. Você já era enfermeira obstetra. Você só começou a atender parque. Você só direcionou o seu trabalho para essas outras coisas. Mas eu posso dizer aqui, com maior alegria, que mesmo mulheres que não tenham formação na área da saúde, que mesmo mulheres que tenham uma outra carreira, por exemplo, advogada, professora, contabilista, outras profissões, né? Até que trabalhe de CLT, enfim. Essas mulheres, né? Que você pode ser uma delas, elas podem empreender das mais variadas formas. Mas eu tenho um batalhão de mulheres que são doulas, que é uma profissão que nasce no empreendedorismo, que nasce na autonomia. Então, a doula trabalha na assistência às mulheres durante a gestação, parto e pós-parto, de maneira autônoma. Quantas? Inclusive, eu quero saber quem aqui é doula formada por mim, que trabalha com autonomia, que tem filhos e viu nessa opção uma grande saída, uma grande chave para trabalhar, né? Pagar os boletos, realizar os sonhos da família e também ter mais tempo dos filhos e cuidar dos filhos e cumprir o seu propósito. Então, se você é uma delas, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o seu testemunho. E você que está aí, talvez, assim, pensando, ah, não sei, eu vou colocar aqui embaixo um link, tá? Porque, assim, eu formo doulas não é sempre, tá, gente? São alguns momentos durante um ano, tá? Então, se você está vendo esse vídeo, se for um momento, né, que está com as inscrições abertas, não está, enfim, aqui embaixo vai ter um link. Se você quer entrar na lista de espera, entre, porque é uma grande mudança de vida. Quer dizer que eu vou só conseguir fazer isso sendo doula, Laura? Eu estou falando aqui uma opção. É a opção que eu trabalho com ela. Que eu vejo transformações que eu posso dizer, ó, vai por aqui que dá certo. Mas quantas outras mulheres empreendem em outro... Nossa, gente, eu acompanhei mais de 700 mulheres. E quantas pararam de trabalhar depois que tiveram filhos? Não só vários, mas o primeiro. Quando volta, eu falo assim, gente, não vou deixar meu filho na creche. Gente, sabe? Então, tantas outras áreas. E aí elas vão olhar, qual que é a minha aptidão? O que eu tenho dom? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer bolo, né? Aí eu gosto de bordar. Ah, eu gosto de tirar foto. Ah, eu gosto de ajudar outras mulheres. Então, você vai olhar para a sua aptidão. Gosto de parto, eu gosto de maternidade. Você vai olhar para a sua aptidão e desenvolver isso, tá? Então, aqui eu quero te dizer... Sabe aquela história? Welcome to the jungle, sabe? Bem-vinda à floresta. Porque quando a gente vira mãe, a gente não dá luz a um bebê. A gente se transforma. E eu acredito que essa questão de buscar novas possibilidades, sempre tendo em vista o bem do bebê e da família, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que acontece conosco. É muito legal ser mãe. Eu amo, né? E eu percebo que empreender tem tudo a ver com ser mãe. É desafiador, mas traz muitas alegrias. Alegrias impagáveis. Então, se você é uma mãe empreendedora, coloque aqui embaixo, né? Uma hashtag, Mãe Empreendedora. Porque nós estamos juntas nessa jornada. Tá bom? Um beijo da parteira e até a próxima. Um beijo da parteira e até a próxima. Obrigado.